A prova de Arthur Lira está aberta, resta nós sabermos quem abriu, se foi o próprio Lira ou se foi o Renan Calheiros. Porque circulou uma notícia que o Arthur Lira teria pedido a demissão do ministro dos transportes, o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, em troca da votação da MP dos ministérios. Esse tipo de pedido, pessoal, não pode ser feito, porque é uma interferência direta do legislativo no executivo. O Lira sabe que ele sofreria pressões institucionais fortíssimas, muito mais do que ele poderia aguentar. Por isso que eu acredito que essa tenha sido uma notícia plantada pelo Renan Calheiros para continuar nesse processo de destruição do Arthur Lira. Que não tem todos esses poderes que a mídia atribui a ele, como vamos falar nesse vídeo. Mas você vai colocar aqui nos comentários. Essa notícia foi do próprio Lira ou o Renan Calheiros a plantou? Renan vai conseguir destruir o Arthur Lira? Deixe seu like se você quer que o Arthur Lira seja destruído e se inscreva no canal. Eu quero já deixar muito claro aqui que eu fui o único da imprensa a alertar sobre esse embate direto do Renan Calheiros com o Arthur Lira no final de semana. Nós fizemos essa antecipação antes de qualquer outro da imprensa. Porque a imprensa é preguiçosa e ela não faz a cobertura direito do que acontece em Alagoas. Sem fazer a cobertura de Alagoas não dá para entender a relação de Lula, Lira e o Renan Calheiros. Por isso que nós aqui no canal antecipamos, falamos antes de qualquer outro jornalista ou veículo de imprensa que esse embate do Renan Calheiros com o Arthur Lira estava prestes a acontecer. E ele está acontecendo. O Guilherme Amado, colunista do Metrópolis, trouxe para nós a informação que o Arthur Lira teria pedido a demissão do Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros, ministro do transporte. O Renan Calheiros e o Arthur Lira são assim ferrenhos adversários em Alagoas. E o Lira teria pedido a demissão do Renanzinho em troca da votação da estruturação dos ministérios. Porque se a MP não for votada, não fosse votada, os ministérios voltariam com a sua estrutura igual era no governo Bolsonaro. Por exemplo, o Ministério da Fazenda voltaria a ser aglutinado em outras pastas e viraria aquela porcaria que era o Ministério da Economia. Uma bobagem do Bolsonaro. Esse movimento do Arthur Lira, pessoal, é um movimento muito ousado. E eu acho que ele não fez esse movimento. O próprio Arthur Lira nega. Ele fez essa negação em uma postagem em uma rede social. O que não é o costume do Arthur Lira. Se você entrar no Twitter dele, você vai ver postagens assim muito espaçadas. Mas ele foi para desmentir essa informação e a atribuiu ao Renan Calheiros, não diretamente. Mas ele deu a entender que foi o Renan Calheiros que plantou essa notícia. Ele falou assim, olha, eu não admito, é um desrespeito à minha trajetória falar que eu pedi cabeça de ministro. O José Guimarães, que é deputado federal, uma das lideranças do governo na Câmara dos Deputados, também negou que o Arthur Lira tenha feito o pedido pela cabeça do Renanzinho. O Guilherme Amado, ele mantém a informação dele que o Arthur Lira sim pediu a cabeça do Renan Filho. Por isso que eu acredito, pessoal, que essa foi uma notícia plantada pelo Renan Calheiros. Porque esse é um limite que o Arthur Lira não pode ultrapassar. E ele sabe disso. O Renan, o Renan, não, perdão, o Lira sabe que se ele ultrapassar tal tipo de limite, a consequência institucional contra ele seria pesadíssima. Não se peita o presidente da República. Todos aqueles que de alguma forma peitaram, desafiaram o presidente da República, se deram mal. O último que fez isso foi o Rodrigo Maia. Cadê o Rodrigo Maia hoje? Desapareceu. Nem se candidatou pra disputar 2022. Porque ele quis peitar o Bolsonaro. Ele falou de colocar o impeachment do Bolsonaro na jogada e depois ecoou. Eu contei para os membros do canal sobre essa possibilidade do impeachment do Bolsonaro nas mãos do Rodrigo Maia. Link aqui no card. A consequência, pessoal, para um político que peita o presidente, ela é direta. Ainda mais sobre essa situação de interferência direta do Legislativo no Executivo. O Arthur Lira, ele tem algumas prerrogativas para interferir no governo Lula diretamente, como no caso, ou indiretamente, melhor dizendo, como no caso da votação das MPs. Ele pode fazer isso. Ah, mas é inconstitucional, piriri, pororó. Não interessa se é inconstitucional ou não. O que interessa é que existem dispositivos que podem ser usados pelo Arthur Lira dentro das prerrogativas do Poder Legislativo para interferir dentro do Poder Executivo. O Lira também pode barrar a indicação de parlamentares, como ele fez com o Renan Calheiros e também com o Eduardo Braga, para participação na CPI dos Atos Antidemocráticos. Ele pode fazer isso, porque é algo que está interno ao Legislativo. Agora, ele não pode chegar e chantagear o governo dessa forma. Ele não pode chegar e falar assim, eu quero a demissão do ministro. Isso não existe. Simplesmente não existe. É um ataque direto do Legislativo ao Executivo. Por mais que ele possa acreditar e interpretar que o Lula é fraco, que o Lula não tem base, que ele pode fazer o que ele quiser no Poder Legislativo, ele não pode cruzar esse limite e interferir diretamente no Poder Executivo. Ele não pode fazer isso, porque provoca uma reação institucional pesadíssima contra ele. Isso aconteceu com o Bolsonaro. Toda vez que o Bolsonaro tentava peitar o Judiciário, afrontar o Judiciário, os outros poderes, ou o Legislativo, se insurgia contra o Bolsonaro. E o próprio Judiciário também. Havia uma reação institucional pesada de proteção ao outro poder para tentar reduzir o poder ou a ascensão, o aumento de força daquele poder que estava atacando o outro. Por exemplo, quando o Bolsonaro atacava o Judiciário, havia um aumento gradual de força do poder executivo. O Legislativo não quer que isso aconteça, então ele reagia. Por quê? Porque os poderes precisam ter a mesma força. Quando um poder começa a crescer e começa a dominar o outro, há uma reação para que haja essa equidade de forças. E o Lira sabe que ele iria sofrer muitas consequências fazendo esse ataque. Por isso que eu vejo que foi uma notícia plantada pelo Renan Calheiros. Porque é algo que o Renan faria. É típico do Renan Calheiros fazer algo desse jeito. O Renan, ele é um exímio jogador da política. Ele nunca foi pego em absolutamente nada. Ele sempre dá um jeito de massacrar os seus adversários, sair pela tangente. Ele sempre faz isso. Sempre faz. Ele é um político habilidoso. Ele é senador. Ele é o senador mais longevo. Ele está no Senado desde 1995. Ele já foi ministro. Já foi presidente do Congresso. Já foi presidente do Senado. Ele é muito poderoso. Ele sabe como fazer esse jogo. E ele tem executado um ataque ao Arthur Lira constante nas últimas semanas. Nas últimas semanas, o Renan chamou o Arthur Lira de caloteiro. Fazendo um ataque direto, pensando lá em Arapiraca, que é a cidade lá em Alagoas, que o Renan quer pegar em 2024. Expliquei tudo isso. Link aqui no card. Mas o Renan também fez acusações contra o Arthur Lira de corrupção por conta do orçamento secreto. E o Renan reativou uma notícia, já que vira e mexe ele coloca na jogada, sobre o carinho mais físico que o Arthur Lira fez com a ex-esposa dele, a Juliane Lins. E recentemente, o Renan postou uma foto ou um texto feito pela Juliane, comentando sobre o que ela sofreu nas mãos do Arthur Lira. Ele está atacando pesado o Arthur Lira. É uma forma de desgastar o presidente da Câmara dos Deputados. E é muito possível que essa notícia tenha sido plantada pelo Renan Calheiros para desgastar mais ainda o Arthur Lira. Porque ele sabe muito bem quais seriam as consequências para o Arthur Lira desse ataque pesado que foi feito. E nós antecipamos que isso iria possivelmente acontecer. Porque nós estamos observando com lupa o que acontece em Alagoas. Não dá para desassociar Alagoas do entendimento da política nacional. Ah, mas o Lira está muito forte. O Lira é muito fortalecido. De onde vem essa percepção? Que é uma percepção equivocada, na minha opinião. Lira tem poderes? Tem. Ele tem grandes poderes. Mas não esses superpoderes que a cobertura da imprensa faz ou garante a ele. Política, pessoal, é um jogo de percepção de poderes. Aquele que é percebido como o maior poder ou como o mais poderoso tem uma vantagem ali nas relações. E hoje o Lira se beneficia pela cobertura da imprensa que é feita que dá a ele poderes quase absolutos. Isso não tem. O Bolsonaro passou pela mesma coisa entre 2019 e 2022. Criavam o Bolsonaro uma figura muito mais poderosa do que ele realmente era. Nós falamos aqui no canal, escrevemos um livro sobre isso, o Idaí, desmitificando a farsa Bolsonaro. Bolsonaro fazia todo um jogo de sombras, se projetando, projetando como se ele jogasse uma luz na frente dele, porque aí a sombra fica grandona, só que o objeto é pequenininho. Bolsonaro é tão poderoso, ele vai dar golpe. Não deu golpe nenhum. Não tinha tantos poderes. E o mesmo agora acontece com o Arthur Lira. E isso tem acontecido por conta da queda de audiência que está acontecendo com os assuntos políticos. Aqui no canal nós sofremos isso. Olha só o nosso gráfico de audiência. E todos os canais, até mesmo aqueles que criticam Lula, têm uma queda de audiência. E por quê? Porque a forma de cobrir política mudou. Porque o presidente não é mais o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele produzia conteúdos estapafúrdios, igual o Donald Trump. Quando o Trump saiu da presidência dos Estados Unidos, a CNN Brasil, ou melhor, a CNN perdeu 40% da audiência. Porque há uma importância de espetacularizar a política. Então o que acaba acontecendo? Cria-se uma novelização da política. Transforma a política em uma novelinha. E você colocar o Arthur Lira como um cara poderoso, que está subjugando o presidente da república. Olha, o presidente, ele está amarrado com esse cara. Gera interesse. Gera espetacularização. E gera clique e também gera audiência. É isso que está acontecendo. Lira não está tão poderoso. Ele é poderoso, mas não como a imprensa está fazendo ele parecer. E como nós estamos vendo, ele está começando a se dar muito mal.